E agora vamos falar de Barro Alto. Barro Alto hoje completa 64 anos de emancipação política. São 64 anos bem vividos, né? E a cidade é conhecida como a cidade do níquel, devido à grande produção de minério que é retirada do município, principalmente a Anglo-América, dando vários empregos aos barroaltenses e também moradores aqui da região. E a gente esteve lá no sábado acompanhando toda a movimentação da programação do aniversário de Barro Alto. Estivemos acompanhando Sousalândia, onde o prefeito Álvaro Machado colocou à disposição da comunidade, fazendo uma carreata e mostrando os maquinários que foram adquiridos pela sua gestão. E olha que são vários maquinários. São maquinários importantes para o bom andamento do trabalho da Secretaria de Transportes. Também obras que com certeza estão chegando. São várias obras, mais de 11 obras em andamento, né? E a gente acompanhou essa movimentação. Entregou também o asfalto do bairro Galdina. São 2 milhões de investimentos no asfalto do bairro que há muitos anos perecia, né? Do asfalto. Muitos prefeitos entraram, falavam que ia asfaltar, mas não asfaltavam. E o prefeito Álvaro Machado asfaltou. Gastou 2 milhões de recursos próprios do município. Entregou outros benefícios à Sousalândia. Põe na tela, então, a entrevista com o prefeito Álvaro Machado. Olha, o reconhecimento do serviço prestado é aquilo que alimenta o ego da pessoa e faz com que ele tenha a disposição para trabalhar cada vez mais e fazer cada vez mais com o nosso município. É tido e havido que eu sempre fui contrário àquela hipótese de que no mandato, o primeiro, o segundo ano é para arrumar casa, pagar dívidas e não fazer nada. Nós temos 22 meses de governo, temos 25 obras e estamos entregando mais de 30 maquinários. Agora, hoje aqui em Sousalândia, o senhor fez questão de trazer os maquinários, as máquinas que foram adquiridas no seu governo. Dá para enumerar e dá para falar um valor do que foi investido nessa área, prefeito? Olha, eu fiz questão de trazer as máquinas para Sousalândia para mostrar para a sociedade onde é que o dinheiro público está investido. E aqui nós temos máquinas dos mais variados valores. Nós temos uma usina de micropavimento, que é a primeira nesse sentido na região. Ela vale mais de um milhão de reais, em torno de um milhão e quinhentos reais. Nós temos equipamento como escravadeira hidráulica de 800, rolo compactador de 600. Nos caminhões trucados e traçados, nós compramos quatro. Eles chegam ao valor de dois milhões de reais. Hoje, nós temos mais de 20 milhões investidos em equipamento no nosso município. Agora, em relação ao asfalto sendo entregue para a população? Olha, na época da campanha, eu caminhava pelo bairro Galdina e as pessoas me perguntaram se eu faria o assalto no primeiro ano. Eu disse que faria no segundo. E aqui o pessoal sempre, durante dez anos, eles ficavam falando da seguinte forma. As gestões anteriores chegavam e falavam, olha, eleição para prefeito, assaltava o Galdina. Eleição para governo, assaltava o bairro Galdina. E o povo continuava no barro e na poeira. E aí agora nós viemos e resolvemos o problema. Asfaltamos o bairro, o asfalto de qualidade, CBUQ, de primeiríssima qualidade, com meio-fio e sarjeta. Então, assim, nós oferecemos hoje aqui o melhor asfalto em Sousa Lândia e aqui do bairro Galdina. Agora, com a aquisição da máquina que faz o asfalto, facilita muito também, né? Olha, a nossa expectativa agora, hoje aqui, além de estar aqui inaugurando o asfalto do bairro Galdina, e inaugurar também o posto de saúde, que é um ganho, um avanço aqui para essa região. E agora, com esses equipamentos que estão aqui chegando à disposição, como, por exemplo, a usina de micropavimento, nós temos condições de trabalhar dentro de um período curto e fazer o recapeamento de todo o nosso município. Não só de Sousa Lândia, mas de Barro Alto, Santo Antônio da Laguna. E, aquelas ruas de menor movimento, você pode fazer o próprio asfalto com a usina de micropavimento, fazendo duas camadas, dá para fazer. Agora, a gente sabe muito bem que, no ano passado, foram lançados, na acelera Barro Alto, 10 milhões. Agora, a previsão para esse ano é de quanto? E quais são as obras que serão investidas aqui em Sousa Lândia? Olha, o ano passado, a gente fez uma gestão fiscal financeira de excelente qualidade e conseguimos prever um investimento de 10 milhões de reais em um ano do nosso município. Esse investimento hoje passa dos 20 milhões, em torno de 25 milhões. E agora, para o ano que vem, a previsão do investimento que a gente fala é de 15 milhões de reais. Mas nós vamos passar com tranquilidade dos 30 o ano que vem. E aqui para Sousa Lândia, nós temos aqui o restante do asfalto da Rua 45, que é uma região também que está necessitante de pavimentação. Temos a questão aqui do esporte sousa lândia, que nós vamos montar aqui em campo, com arquibancada, com iluminação, tudo já está preparado o projeto. E estamos já em estudos para fazer as galerias de água pluvial desse distrito também. Parabéns aí pelo trabalho de dois anos, né? A gente sabe muito bem que o senhor é uma pessoa muito honesta e que o senhor pregava isso muito em campanha, a honestidade, preparando Barro Alto para o futuro do pós-minério. Sim, o nosso objetivo aqui no município de Barro Alto era preparar Barro Alto para o pós-minério, porque a gente sabe que Barro Alto é uma cidade mineradora e que isso é finito, um dia vai acabar. E com a previsão que nós estamos estruturando, fazendo com que Barro Alto torne-se uma cidade atraente e atrativa para que as pessoas possam investir em Barro Alto. E eu não tenho sombra de dúvida nenhuma que isso está acontecendo e vai continuar acontecendo.